Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui em Fala Alex Coelho, estou acompanhado da senhorita... Oi! Senhorita Oi! Estou acompanhado da senhorita Laura, e a gente vai falar da nossa grande decepção com os jogos esses dias. Então, vou fazer uma breve introdução, o que acontece? Tanto eu como a Laura, a gente é muito fã da saga Fallout. Tipo, fã mesmo, fã boy, putinha da Bethesda, do caralho aquato. E a gente cometeu o gravíssimo erro de comprar o Fallout 76 na pré-venda. Pra quem ainda não comprou, recomendo aguardar. Pra quem já comprou, paciência. Você é aí pra reclamar um pouquinho com a gente das falhas do jogo? Pois é. Vou deixar a Laura destrinchar o ódio dela um pouquinho, que eu acho que ela tá mais puta da vida do que eu. Então, gente... A gente demorou bastante pra fazer esse podcast, tá? Por N motivos diferentes. Vocês estão vendo que minha voz tá um pouquinho estranha, porque eu tô com uma gripezinha meio chata. Mas ontem, depois de bastante tempo, eu refleti sobre o Fallout 76 e cheguei a algumas conclusões conversando com alguns amigos, né? E, enfim... Vamos lá. Vocês viram que a gente fez o gameplay do beta, né? Na época que lançou o beta. E a gente só conseguiu jogar o beta por conta de eu ter comprado o jogo na pré-venda, tá? O beta, a princípio, era liberado só pra quem tivesse feito a pré-venda. A pré-compra. E foram alguns dias, né? Com horários determinados e tudo. E, na época, os servidores estavam até razoavelmente cheios, tá? Do jogo. E, depois de alguns dias, eu recebi um e-mail da Bethesda liberando três códigos de liberação pro beta pra eu compartilhar com amigos e poder jogar com esses amigos o beta online, tá? Então, ok. Procurei gente, né? Alguns amigos pra eu poder jogar comigo. Infelizmente, ninguém jogou, né? Porque eu já tava... Isso já foi bem no final do beta. Faltando uns três dias pra fechar o servidor e ter o lançamento do jogo. Então, eu não tive tempo de jogar com amigos, tá? Então, eu... O jogo teve o lançamento. A gente já tava com o save da época do beta. E eu continuei jogando e... Alguma coisa não me descia no jogo. Só que eu não sabia dizer o quê. E, ontem, eu consegui elaborar uma lista com tudo o que inviabiliza o jogo, né? Quando teve o anúncio da E3, o Todd Howard anunciou que Fallout 76 seria totalmente online, com o modo copy. E eu fiquei bem desanimada, né? Mas aí, ele foi e falou que o jogo teria como você jogar sozinho e tudo. Então, eu pensei, bom... Deve ser parecido com o Diablo 3, né? O Diablo 3 era totalmente online. Você até pra jogar sozinho depende de um servidor X. E o modo copy é um bônus. Então, na minha cabeça, seria algo no mesmo estilo. Pra minha surpresa, quando a gente começou a jogar, né? Eu percebi que o jogo tava totalmente desbalanceado a nível de dificuldade. Por quê? Como o jogo, ele foi feito pra ser um co-op de você jogar com 3, 4 amigos, né? Montar uma party e aí vocês irem jogar juntos. A dificuldade tá desbalanceada pra você jogar em grupo. Tá? Começa por aí. Uma coisa que eu senti também, devido ao fato do jogo ser online, ele tem um delay considerável quando você vai abrir algum vaso, algum crate, né? Um local onde você acha os itens, tipo lixeira, arquivo, essas coisas assim. Por ele ser online, ele tem um delay. Esse delay pra você pegar os itens nem importa tanto, mas esse delay dá também quando você vai dar dano no inimigo, quando você toma um dano. E isso já complica bastante a forma como a gente joga. Até aí, ok. Dá pra relevar? Você tem um delay aí de 1, 2 segundos. Geralmente contra inimigos que são NPCs, né? Mas não é só isso, tá? A primeira, o jogo ele tem uma main quest e quests secundárias, tá? Eu vou explicar pra vocês como funciona isso. A questão das quests principais e os eventos. Da mesma forma que você consegue quests, quando você chega em um determinado local, aquele local pode ser um local de evento. Que é uma mini quest que você tem um tempo X pra fazer. E quando ela é ativada, se você sair daquele local, você perde a quest. Então, o jogo te obriga a fazer a quest. Eu percebi jogando que os itens estão muito difíceis de dropar. Itens básicos, como grampo de cabelo, caps, munição. Munição nem tanto. Eu vou até ser honesta. A munição tá caindo até bastante. Um ponto. Pra quem não acompanha o jogo, grampo de cabelo a gente usa pra arrombar portas e cofres. Usa o grampo de cabelo pra arrombar. Então, você tem... E eles quebram se você não fizer o procedimento de arrombamento correto. Então, você acaba perdendo grampos no processo. Às vezes, dependendo do que você for abrir. Se for um nível de dificuldade razoável, você quebra uns 3, 4. Então, e a dificuldade de achar ruim. E as caps são as tampinhas da Nuka Cola, que são a moeda do jogo. Isso. E a munição até tá com uma quantidade razoável. Mas os itens de cura, e principalmente o jogo, ele tem um monitor de fome e de sede. Como no modo hardcore, no modo survival do Fallout New Vegas. Então, você tem que sempre manter aqueles níveis de comida e bebida X pra você não morrer. Até aí, ok. Até acho razoável. Mas, isso pra mim deveria ser opcional. Ninguém pode ser obrigado a jogar um game inteiro com base nisso, se você não quer. Mas, até aí, contornável. E os itens de comida, itens de cura, o shinpack, head away, head axe, os narcos, eles estão muito difíceis de dropar. E eu descobri que esses itens essenciais, os caps, os itens de cura, você só ganha terminando quests do jogo. São algumas quests bem básicas, algumas até meio bobas. Mas, o jogo, ele tem alguns ciclos de erro. Um erro do jogo acaba te direcionando pra outro erro que você já citou. Pra outro erro que você já percebeu. E aí, eu vou explicar pra vocês e vocês mesmos vão perceber como isso funciona. Ok, eu só pego os itens essenciais se eu concluir as quests. Até aí, ok. Mas, pra depois de um determinado nível, a gente tá no nível 11 ou 12, não lembro. 11. 11. Isso com algumas boas horas de jogo. Porque o XP, a experiência que você ganha, tá mínima se você não fizer as quests. Você tem alguma dificuldade pra conseguir finalizar as quests justamente por conta da dificuldade desbalanceada que eu comentei com vocês. Então, você sozinho torna 5 vezes mais difícil de você conseguir derrotar os inimigos, limpar uma área e finalizar as quests. Já começa o grande erro daí. O jogo não foi balanceado pra você jogar sozinho, tá? Quando você chega numa área determinada, você tem os inimigos que são NPCs. Até aí, todo fortes tem e jogos, alguns jogos geralmente deixam NPCs. Mas, vamos supor que eu entre num local que tenha 10 inimigos NPCs. Esses inimigos NPCs, eles estão com uma inteligência artificial boa, até demais. Por quê? A maioria dos inimigos mutantes atiram em você agora, incluindo os necróticos, os ghouls, enfim. Eles atiram em você. Fazem sistema de cover, né? De se proteger atrás de objetos pra poder atirar em você. E você não consegue mais fugir dos inimigos, tá? O que acontece? Você tá sendo atacado por 15 inimigos. Você vai correr, certo? Correndo no 3, no New Vegas, no 4. Chegava um determinado ponto, o inimigo parava de te perseguir. No 76, não. Ele continua te perseguindo. Você acaba com a sua barra de action point, correndo, tá? Pra fugir. E quando você para de correr e você olha pra trás, você já tá tomando dano porque o cara dá respawn na sua frente. Tá? E... Aí entra outro erro. As pessoas reclamaram tanto, debocharam tanto, que o Pip-Boy... Quando você abria o Pip-Boy, os inimigos paravam de te dar dano. Você não tomava dano. Que agora... Você abre o Pip-Boy e continua tomando dano. Só que isso juntado ao delay do online, que eu já tinha comentado com vocês. Quando você tá usando um item de cura, tá? Você já tá tomando dano. E até esse item entrar, que é um delay muito pequeno, mas ele faz uma diferença. Então, você dificilmente consegue se recuperar de um dano no meio de um tiroteio. Tá? Você geralmente morre. Quando você morre, você volta no seu camp, né? Que é aquele acampamentozinho. O camp, geralmente, ele tem que ser feito num local longe de outras construções. Isso já dificulta bastante na hora de você construir, tá? E... Gasta dinheiro pra você montar o seu camp. E os itens de construção, pra você construir cama, construir proteção, estão extremamente difíceis de achar. Você não tem o mesmo esquema do 4, de você reciclar os objetos pra poder criar peças e montar as coisas que você quer. Então, volta ao outro, a outra questão. Pra conseguir os itens, você precisa fazer as quests. E como você vai fazer as quests se você tá sozinho e a dificuldade do jogo tá desbalanceada? Mas, vamos lá. Ok. Os itens de camp são extremamente difíceis, mas você geralmente consegue construir uma estação culinária e uma cama. Tá? Ok. Quando você vai... O jogo, inclusive, nessa parte de fome e de sede, você tem que pegar a água do jogo e ferver ou purificar a água pra você poder usar sem ter chance de pegar uma doença. E essa doença geralmente dá desenteria ou alguma outra coisa do tipo que faz os seus níveis de fome e de sede descerem muito mais rápido. E geralmente você morre se você não fizer a cura ou não tomar a água fervida ou limpa, tá? Tudo no jogo precisa de cap. Isso a gente não tinha nos outros jogos da franquia. Você precisa de cap pra criar o seu acampamento, pra mover o seu acampamento. O fast travel, né? O esquema de viagem rápida que é muito útil quando a gente tem um mapa muito grande como são os mapas da saga Fallout. são pagos com as moedas do jogo. Então, pra você fazer uma viagem rápida pra algum local você precisa desembolsar caps que novamente são extremamente difíceis de conseguir e você só consegue como? Fazendo as quests. E como você vai fazer as quests tá tudo desbalanceado. Tá ok. Você morreu, ok? Você volta no seu camp. Voltando nesse seu camp você tem que ir voltar pro local onde você tem a quest pra fazer. E se você já gasta dinheiro usando viagem rápida como você vai chegar nesse local que você tem que fazer a quest sem usar a viagem rápida e conseguindo matar os inimigos sozinho. É muito mais difícil. Outra. Os inimigos eles dão respawn. Tá? Você terminou de limpar uma área em 5 ou 10 minutos eu não sei qual é o tempo eles reaparecem. Todos os inimigos que você matou reaparecem. E isso é um problema muito grande porque você terminou de matar os inimigos supondo que você consiga limpar uma área quando você já tá explorando a área lendo os arquivos olhando as caixas que tão no chão pra pegar itens e tudo quando você terminar de fazer isso já tem os inimigos lá te esperando de novo. E como os itens são extremamente difíceis de achar entra naquele outro ciclo como eu vou recuperar comida HP sede se os itens são difíceis. Então é muito difícil você conseguir limpar um local pegar o loot do local inteiro e terminar uma quest por quê? Por causa do desbalanceamento de você da dificuldade não foi nitidamente não foi feita pra jogar sozinho. Tá? E deixa eu pensar aqui em algum outro item deixa eu ver se o Alex tem alguma consideração até eu organizar outra ideia. Ah sim! Pra você ferver a água você precisa de madeira. Tá? E quando você coleta a água de um rio ou de uma torneira você já toma dano de radiação mesmo que você não beba aquela água. E novamente os itens de head away e head hack são extremamente difíceis de achar. Cara o nível de dificuldade pra conseguir tem que tentar ridículo porque você tem que rodar muito pra conseguir as coisas e sempre que você passa numa área que você já tinha limpado ela anteriormente como a Laura já falou os inimigos já deram respawn e sem munição é inviável porque você vai entrar lá e vai tomar dano vai se ferrar não tem jeito não vale a pena entrar em combate toda hora não dá pra fazer a parada no modo stealth porque os inimigos vão te achar você vai ter que entrar em combate não dá pra fugir deles a fuga é inviável então ou você morre ali lutando ou você consegue matar eles eles deram uma melhorada na condição de combate porque os combates estavam bem desvantajosos até o beta e o início da versão final estavam bem ruimzinhos tipo você entrar num combate com vários inimigos era morte certa agora tá um pouco mais balanceado mas ainda tá ruim dependendo da situação ainda tá bem ruim então tipo há umas limitações bem escrotas a questão da armadura você pega tudo que você vai utilizar você precisa de nível e esses níveis agora vem por sorteio não é mais uma questão de XP acumulado então o que que acontece a gente encontrou uma power armor na verdade o exoesqueleto da power armor que tava sem a carcaça sem a parte das peças de carenagem e aí durante o caminho a gente chegou perto de uma área que é a área que é uma base que tinha sido montada pelo pessoal da Brotherhood tinha sido montada na na represa mas tava tomada por super mutantes tipo eu limpei a área matei o super mutante no modo stealth eu não faço isso pra ver o nível de dificuldade que o jogo tava odeio jogar stealth mas não tem como você chegar e bater de frente você tem que se esconder num lugar e ficar atirando de longe tem que praticamente ficar camperando no jogo agora pra conseguir conseguir fazer alguma coisa já que as armas não são boas e a quantidade de inimigo é absurda e aí a gente encontrou uma armadura nova lá completa bonitinha com a carenagem completa com tudo a gente não pode nem pegar a armadura porque a gente não tinha um level suficiente pra usar não diz qual é o level que a gente precisa mas a gente simplesmente não tem level então tipo a gente pode pegar o exo esqueleto mas tem que tirar todas as outras partes da armadura porque senão não vai poder usar e não pode nem guardar tipo eu não posso guardar os itens pra quando eu atingir o level eu reutilizar ela ainda tem essa ainda junta a questão de que se você tá com a power armor e você retirar ela aparece uma mensagem que dentro de 60 segundos ela vai ser realocada no mapa então tipo você não fica com a power armor pra você não é igual aos jogos anteriores se você sair dela ela vai desaparecer e vai aparecer em algum ponto aleatório do mapa o que leva a gente a questão do loot esse ponto da power armor me fez pensar o seguinte os itens do mapa eles são limitados então provavelmente essa questão de você sair da armadura ela sumir e ser realocada em outro local do mapa é pra que todo mundo consiga pegar aquele item de alguma forma então a gente tem um número de itens aí limitados dentro do mapa provavelmente é isso sim eu acredito que seja isso também e outra coisa bizarra tipo a gente conseguiu achar uma arma que era um mosquete e tal a gente não conseguiu usar ele porque precisa de level tal pra poder utilizar e aí a arma tava só fazendo peso e ele não diz qual nível esse é bizarro o jogo não te informa qual nível você precisa alcançar pra utilizar aquele item simplesmente você não pode usar porque você não tem level ponto sobre a condição das armas e dos itens no Fallout New Vegas e no Fallout 3 a gente tinha a questão da condição do nível geralmente em RPG a gente tem isso no 76 a gente também tem esse esquema de condição você poder consertar um item mas ao contrário dos outros jogos que você precisava você podia utilizar as armas desmontar e usar aquelas peças pra consertar a arma no 76 não você precisa achar peças específicas pra consertar as armas na bancada não adianta você ter aquela arma repetida 20 vezes você não vai poder desmanchar aquelas peças pra poder consertar esse é outro ponto tá passando o carro do alho aqui eu não sei se vai sair no áudio mas enfim é o carro do alho e como você consegue esses itens fazendo a porra das quais aí o que que acontece outro ponto que é bizarro tipo quando você tá fazendo construção até o Fallout 4 você tinha a opção de desmontar os itens no cenário ao redor tipo sei lá se tinha um carro danificado você podia desmontar ele pra gerar metal borracha outras coisas pra você fazer a construção agora não pode mais isso agora você tem que ter os itens no seu inventário que você conseguiu ou pegando dos inimigos durante a quest ou recolhendo de algum lugar mas as peças inúteis que tem próximo do acampamento onde você tá construindo você não pode utilizar elas são do cenário tão presas lá você não consegue mover elas pra fazer nada inclusive a fome e a sede no modo construção elas continuam descendo então o tempo que você gasta construindo um um acampamento você já tá perdendo comida e bebida cara é um nível de dificuldade que não é natural não é natural não funciona ele não é divertido ele não acrescenta valor pro jogo ele só acrescenta uma dificuldade chata que torna uma série de coisas repetivas tipo você tá no meio da construção aí você tem que parar porque tá com alerta de quantidade tá desidratando e tá com fome aí você tem que correr pra achar item caso você não tenha no seu inventário tipo se torna bem incômodo porque você tem que parar constantemente pra isso e a questão da viagem rápida o Loro já até falou que todas as viagens rápidas a gente tem que usar caps pra poder fazer como não dá pra usar porque você vai precisar do dinheiro pro acampamento vai precisar do dinheiro pra outros itens você acaba tendo que andar e andar é inviável porque você todos os lugares onde você passou os inimigos já deram respaldo de novo então você vai ter que entrar em combate novamente e aí se torna uma coisa tão repetitiva e tão monótona porque você tem a sensação que você não tá progredindo no jogo o jogo ele não te recompensa por fazer as coisas ele te frustra é mais ou menos isso você não se sente recompensado em fazer as coisas você se sente frustrado de ter que repetir aquilo várias e várias e várias e várias vezes é diferente por exemplo de um jogo que é difícil como o Mega Man mas que você é recompensado quando você consegue fazer determinadas coisas no Fallout 76 a gente não tem isso tipo a ideia de você jogar em par e tal e ter uma galera pra ajudar era interessante o modo copy mas a partir do momento que o modo copy se torna o principal que você é obrigado a jogar dessa forma que se não tiver alguém pra colaborar com você você não consegue jogar isso tornou o jogo bem praticável sério bem praticável mesmo e tem a questão de outro ponto porque tem uma galera que tá fazendo uma coisa meio como se estivesse jogando Battle Royale a galera que já tem páreo formada e tal já tem um grupo de amigos já tem acampamento já conseguiram subir de level eles estão se dedicando acho que até pelo tédio do jogo a caçar a galera que tá jogando solo tipo a gente já foi morto pelo menos duas vezes por um ataque de grupo de 3, 4 inimigos atacando você aleatoriamente de outros jogadores atacando tipo simplesmente sem aviso os caras chegam e começam a te atacar do nada e aí tipo sem opção você tem que revidar na maioria das vezes você mata dois e acaba morrendo pro terceiro porque como tem essa coisa agora do de você tentar usar os itens do Pipiboy e não ter um descanso um respiro pra isso e você continuar tomando dano não dá tempo de você usar life não dá tempo de nada não dá tempo de recarregar a arma ou trocar de arma muitas vezes então tipo se você tá sendo atacado por mais de dois inimigos humanos e não só NPCs que os NPCs ainda dá pra tentar se virar até porque eles tem um delay de ataque em alguns momentos mas contra outros jogadores isso se torna inviável então tipo a gente já morreu pelo menos duas vezes nessa situação de você ser atacado por um grupo que simplesmente chega e começa a te atacar sem aviso e quem não tem grupo de extermínio as pessoas que estão jogando com duas três pessoas mesmo que esteja num level próximo ao seu tem gente que tá num level 38 level 50 já desde o beta mas as pessoas que estão jogando num level próximo a você você chama ela pra entrar na sua party ou você entrar na party dela tá ninguém aceita nunca ninguém aceita então você continua sempre jogando sozinho porque quem já tá jogando com party são pessoas que se conhecem pessoalmente no mundo real no mundo fora do jogo e montaram aquela party e não querem ninguém de fora então se você não tem um amigo que você realmente conheça pra jogar você não consegue entrar na party de ninguém tipo o jogo criou uma situação que era pra fazer a galera interagir e tal e acabou gerando panelinhas não funcionou e isso acaba gerando um outro problema porque se você não tem a opção de juntar grupos e o jogo solo se torna inviável que você fica correndo igual um maluco e além de tudo no mapa querer te matar você passa a ter que se preocupar com os outros jogadores porque do nada alguém vem e te ataca ponto sem um motivo tipo você tem a opção de negociar com o jogador às vezes você tá chegando você vê um jogador aleatório e você resolve tentar negociar com ele pra ver se consegue pegar item do nada o grupo dele começa a te atacar os caras surgem do nada e começam a te atacar você fica sem opção aí você revida obviamente não dá pra matar todo mundo porque geralmente são grupos de 3 4 você sozinho tomando danos todos os lados é complicado tá criou uma situação no jogo em que não tá funcionando a ideia de jogo solo que eles prometeram na E3 falaram que quem fosse jogar sozinha conseguir jogar tranquilamente não existe simplesmente não existe foi pra fazer a galera de otário comprar essa porra na pré-venda ainda sobre a questão dos jogadores online a gente percebeu eu falei lá que a Bethesda tinha liberado os keys pro beta no beta o servidor tava lotado lotado muita gente aonde você ia você esbarrava com alguém agora as pessoas simplesmente desistiram do jogo tá a gente o mapa é gigantesco muito 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 grande e o máximo que a gente acha são 20 30 pessoas online mas a média que a gente tem reparado é de 15 pessoas no mapa gigante tá então muita gente também saturou e desistiu de jogar tá porque se você se vocês conhecem a franquia a galera que já jogou os jogos anteriores de falta sabe que os mapas são gigantescos realmente são mapas muito grandes e tal e você ter 15 pessoas no mapa tipo tem horas que a gente anda horas e horas no mapa sem encontrar um outro jogador a gente sabe que eles estão no mapa porque tem uns pontos que indicam onde tem outros jogadores no mapa e isso facilita também para os grupos de extermínio você abrir o mapa e ver quem tá sozinho quem tá próximo de você e tá sozinho porque quando você aparece o ponto indicando o nome do jogador e o level que ele tá e a localização então se o cara sabe que o cara tá um level mais baixo e tá só é fácil pra eles irem até lá e atacar eles já sabem que o cara tá um level mais baixo tem menos equipamento menos chance de se defender já que tá sozinho então se torna uma coisa extremamente injusta e tem a questão do crossplay que não rolou porque a Sony resolveu fazer com o doce e não aceitou fazer crossplay então diminuiu ainda mais o número de jogadores porque a gente tá jogando no Xbox então tipo no máximo no máximo como a gente tá tendo crossplay pra PC a gente pode encontrar um ou outro jogador de PC mas é muito raro então dentro dos servidores a maioria da galera que a gente tem encontrado servidores da própria da própria live a gente tem encontrado a galera muita galera gringa que já tá com par e feita ou não simplesmente não querem aceitar outros jogadores ou tão na fase de grupo de extermínio então tipo os outros jogadores se tornaram uma ameaça maior do que os NPCs que tem no jogo vamos falar um pouco agora dos elementos de RPG que foram descaracterizados tá a franquia fullout a gente sempre tem o special né que são os atributos de força percepção resistência que são básicos de RPG no fullout 76 o que acontece você nos outros fullouts você abria o seu livrinho special ou o que quer que fosse e distribuía os pontos de acordo com o que você queria e depois a cada level que você subia você ganhava uma perk né que é o sistema de vantagem do jogo o New Vegas ele tinha um sistema muito interessante que era de vantagem e desvantagem pra cada vantagem que você pegava você tinha obrigatoriamente que ter alguma desvantagem relacionado aquilo no 76 você não tem o special tá o special você começa a colocar os atributos de acordo com o level que você vai subindo então por exemplo você começa com o special todo zerado ou com um não me recordo qual é e conforme você vai upando você vai subindo o atributo e quando você sobe aquele atributo automaticamente aparecem quatro ou cinco opções de vantagem que são aquelas cartas tá mas o grande erro que está acontecendo é o seguinte as perks aparentemente são aleatórias ou seja você subiu de level você ganha um pacote com cartas uma perk para cada atributo do special tá mas isso é de forma totalmente randômica então você sobe o atributo de resistência e vai ter uma perk daquela que vai ser sorteada para você totalmente aleatória do jogo tá e você vai equipar aquela perk você querendo ou não então isso dificulta muito porque como o jogo ele te obriga a hackear terminais a arrombar fechadura essas coisas você tem que contar com a sorte de pegar uma perk de arrombamento ou de hacking então já dificulta ainda mais o jogo e diferente dos outros fallout você tinha a opção antigamente de um terminal no nível fácil ou uma fechadura no nível fácil mesmo que eu não tenha upado a perk eu posso tentar abrir né aquele terminal ou aquela fechadura nesse não você não tem level você nem pode tentar e como você vai ter o level se a perk é aleatória depende da sorte para conseguir uma perk de arrombamento e de hacking tipo você está a gente está numa situação a gente está no level 11 como a gente falou antes então tipo a gente conseguiu as perks de arrombamento mas a gente não consegue ativar a perk de hack então tipo a gente já passou por várias áreas que não dá para abrir o computador não dá para abrir uma determinada porta porque você precisa hackear o computador para poder abrir aquela porta então é meio complicado e outro ponto que é uma coisa que está incomodando já que eu falei no computador os npcs que tem são só inimigos eles só te atacam os que a gente tem encontrado mais são os chamuscados são os inimigos novos que são um tipo de necrótico que eles atacam com armas e tal e fazem todo esquema de um ataque normal como se fosse as gangues que tinham nos jogos anteriores que era a galera que ficava pela westland atacando o pessoal então eles são um grupo os carinhas vermelhos eles ficam te atacando e é um ponto ruim essa coisa disso porque como eu falei a gente não tem npcs para interagir até agora a gente só encontrou npcs para interação os vendedores a gente encontrou até o momento eu encontrei dois super mutantes como mercador de caravana e o resto são os robôs que vendem então você não ganha uma quest de um npc todas as quests estão relacionadas ao que você encontra nos terminais você vai num determinado terminal e aí aparece a quest ou então os eventos aleatórios que abrem no decorrer do jogo então tem uma sensação que você não está jogando um rpg porque você não tem uma escolha você tem uma quest que você vai fazer ou não porque se você for um evento aleatório você pode tentar fugir da área do evento para não fazer e eu digo fugir porque realmente é fugir porque a maioria dos eventos são relacionados a controlar ondas de inimigos e coisas do gênero então se você ficar e você tiver com pouca munição você vai morrer com certeza então o fator rpg foi meio que eliminado tem elementos de rpg mas você não tem a sensação de estar jogando um rpg parece mais um moba quebrado um moba que está faltando itens sei lá uma coisa assim foi está bem decepcionante a verdade é essa eu assim eu vou dizer para vocês eu tentei a gente já está com bastante hora de jogo até uma quantidade de hora razoável apesar de estar no level baixo está coisa de mais de 10 horas talvez de jogo já dá para ter uma noção boa do que está acontecendo de como o jogo funciona e simplesmente o jogo ele não foi feito para você jogar sozinho né então tudo isso que eu comentei com vocês esses pontos do jogo eles são cíclicos uma coisa te leva a outra e por causa dessas duas coisas você volta para o mesmo ponto de caramba não consigo fazer nada não consigo item não consigo terminar quest estou morrendo o tempo todo então o jogo ele está totalmente frustrante para quem joga sozinho está impraticável de verdade está bem impraticável e isso para mim é uma pena porque eu gosto muito da franquia eu sou muito muito fã da franquia todos os meus amigos que me conhecem sabem que é de disparar da minha franquia favorita de RPG e infelizmente Fallout 76 não é Fallout é qualquer outra coisa menos Fallout e ficou nítido muito nítido com todas essas pequenas coisas que eu comentei com vocês e eu vi até um outro youtuber falando e um amigo nosso o Amer o canal do Amer beijo Amer falou que tudo isso é óbvio que a Bethesda queria colocar microtransação no jogo e por conta dos processos que estão rolando na Europa em outros jogos que estão querendo proibir microtransação considerando como jogo de azar a Bethesda ainda não colocou as microtransações é nítido que o jogo foi feito pra isso tá a dificuldade do jogo ela é tão artificial não é uma coisa natural que é a única forma de você progredir de verdade no jogo é com microtransação ou com um grupo grande de pessoas jogando com você tá e isso é bem frustrante bem frustrante mesmo é eu assim eu tô bem chateada porque eu comprei o jogo na pré-venda eu joguei o beta eu apesar de eu odiar jogo online eu odeio jogo online mesmo é eu resolvi dar uma chance porque é uma franquia que eu gosto muito mas infelizmente eu Laura desisti do Fallout 76 por todos esses motivos que eu listei pra vocês e eu fiz meio que uma lista mesmo pra poder comentar com vocês né sem deixar passar algumas coisas né isso foi só o que eu percebi até agora e tem 30 pontos tá tudo isso que eu falei pra vocês são 30 pontos negativos e quebrados do jogo que eu consegui expor isso pra um jogo é muita coisa muita coisa não são bugs não são problemas de programação não é intencional tudo no jogo é intencional tá toda essa dificuldade artificial tudo isso é proposital é nítido que é proposital então eu tô eu oficialmente desisti de Fallout 76 como jogo e pois é eu vou passar pro Alex pra ele finalizar e eu tô bem decepcionada porque eu gosto muito de RPG tá tanto que eu tô jogando Diablo 3 é de novo sabe porque é um estilo de jogo que eu gosto e é difícil de você achar bons RPGs e eu realmente apostei as minhas fichas como eu sempre aposto na saga Fallout e quebrei a cara a sensação que dá é a Bethesda queria realmente lucrar com microtransações em cima desse jogo o foco deles era esse e por causa de toda essa confusão que a Laura já citou que tá tendo processos porque estão considerando microtransação jogo online como jogo de azar e tal essa coisa toda eles seguraram então o jogo ficou mega quebrado que você não consegue evoluir porque falta alguma coisa que provavelmente seriam as microtransações então é aquilo a Bethesda cagou em cima de uma franquia que tem uma fanbase considerável aqui no Brasil talvez não seja tanto mas tipo lá fora Fallout é bem cultuado e tal então é aquela situação eles fizeram um jogo mega genérico um MOBA quebrado que era pra taxa de microtransações não é um RPG era pra ser um MOBA que nem chega a ser um MOBA porque se você não tem mais de 30 jogadores no mapa isso é um mau sinal não dá nem pra ser considerado um MOBA então eles criaram um jogo quebrado que tinha intenção de lucrar com microtransação e não tá lucrando e que decepcionou muito a galera que é fã desde o primeiro Fallout e tal eu e a Laura que a gente começou a jogar a parte do Fallout 2 mas que a gente é fã da saga já há muito tempo e tal então eles criaram uma situação onde eles pegaram o nome de peso dos jogos deles e jogaram no lixo por intenção de tentar lucrar fácil lucrar fácil de uma maneira burra então cara é aquilo pra você que já comprou se você tá realmente conseguindo se divertir se você estiver jogando solo pelo amor de Deus comenta o que você tá fazendo porque a gente deve estar fazendo algo muito errado ou então você tem muita paciência pra conseguir jogar essa coisa da forma como tá pra quem tá jogando em páreo provavelmente não tirando os bugs e outras coisas talvez não tenha sentido tanto os problemas que a gente sentiu então provavelmente vai continuar jogando o jogo de boa mas é nítido que ele não foi feito pra você jogar solo e é nítido que ele foi feito pra ter bilhões de microtransações no meio é aquilo eles podiam ter dado qualquer nome pra esse jogo o grande erro da Bethesda foi ter colocado Fallout nessa porra se eles não tivessem usado o nome Fallout talvez não tivesse criado tanto hype talvez a gente até talvez tivesse até comprado o jogo mesmo sem ser um Fallout provavelmente a gente não ia estar tão decepcionado porque não ia ter a expectativa que criou mas infelizmente pois é teve um cara que a Laura comentou agora teve um cara que vandalizou uma loja de games porque ele tentou conseguir reembolso pela compra do Fallout 76 e não deram e ele estraçalhou a loja eu não faria mas eu entendo eu realmente entendo a atitude desse cara não foi à toa há razões que justificam essa loucura mas enfim gente valeu quem teve paciência de acompanhar a gente até aqui deixa nos comentários vocês que estão jogando vocês que ainda não jogaram quem pretende ainda comprar o jogo apesar de tudo que a gente falou aqui e tal eu realmente espero que em algum momento a Bethesda caia a ficha e eles tenham um plano B para tentar recuperar essa cagada fazer algum pack de atualização e resolver os bugs e resolver esse problema do jogo que está tão travado já que não é nítido que ele não vai andar sem micro transações mas talvez sei lá eles consigam contornar isso de alguma forma vamos esperar para ver eu não acredito que em menos de um ano isso vá vá mudar então provavelmente se for um tiro no pé pois é a Laura lembrou agora um amigo nosso está jogando Red Dead Redemption então ele falou que está acontecendo algumas coisas bem similares com o que está acontecendo com Fallout tipo você tem que usar moeda do jogo para tudo e tal e isso dificulta e se você for para fazer viagem rápida que seria pelo trem ou então para você fazer para você fazer as quests indo de de cavalo você tem que praticamente destruir o botão do controle apertando durante horas e horas para conseguir chegar no lugar e andando inviável também então aparente e ele já meio que já desistiu do jogo também isso é bizarro tipo ele ele já botou o jogo à venda e isso porque é um dos jogos que está na lista de jogo do ano então provavelmente quem é fã do jogo vai falar ah não ele não está não se empolgou com o jogo qualquer porra assim enfim eu vou entrar num outro mérito que o que acontece esse nosso nosso amigo ele comentou esses pontos do Red Dead Redemption 2 e eu estou comentando no Fallout 76 e o que acontece jogo é uma coisa para a gente desestressar é uma coisa que a gente quer usar para fugir da nossa vida real para distrair para passar um tempo para você se colocar no lugar de outro personagem fazendo uma coisa que você não conseguiria fazer na sua vida e as empresas elas estão colocando um nível de realismo e dificuldade tão pesado nos jogos ultimamente nem todos tá é bom falar isso tanto que a gente zerou o Mega Man 11 que é um jogo razoavelmente difícil é o Dark Souls mesmo é um exemplo disso né o Dark Souls 3 especificamente de como a dificuldade artificial trava o jogo então esse tipo de coisa está afastando os jogadores que realmente gostam das franquias a gente não quer jogar para se estressar a gente não quer jogar para se sentir enganado pelo jogo ou obrigado a fazer alguma coisa muitas e muitas e muitas vezes sabe a gente quer um nível de dificuldade bom que consiga frustrar e te recompensar na medida certa e isso a maioria dos jogos não está fazendo é bem triste ver o que está virando a nossa indústria de games né mas eu acho que nesse sentido nesses dois jogos em específico a dificuldade e o realismo atrapalharam muito e esse nosso amigo também ele estava jogando o Spider-Man né para o PS4 e ele falou eu deixei o Red Dead Redemption 2 para lá e voltei a jogar o Homem-Aranha com a expansão que está muito difícil mas está muito bom não é a questão da dificuldade é a questão da escrotidão do jogo do jogo ser artificialmente difícil sabe o jogo ser quebrado ser tão difícil que ele é quebrado e infelizmente é isso é gente acho que a gente já se estendeu vamos parar por aqui paciência vamos torcer que a Bethesda corrija a cagada dela de alguma forma não sei aparecer um Deus ex-máquina no meio do caminho e resolver o problema de conseguir contornar isso mas vamos em frente paciência em breve a gente volta com um vídeo menos triste um podcast menos reclamão menos velho pai reclamando de jogo enfim valeu gente um abraço até a próxima beijo tchau 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 tchau